Hello Lays, eles estão aqui, quem fala é o Max, e bem-vindos a Vampire Survivors novamente, pessoal. Eu vou continuar exatamente de onde a gente parou o último vídeo, se você não viu o vídeo anterior, vai mostrar como é que é esse jogo aqui, que é um roguelike meio maluco. Eu não sei se vai estar aparecendo aqui em cima, porque eu sou esquecido e às vezes não coloco, tá bom? Mas basicamente a gente colocou uns power-ups aqui, né? A gente colocou que aumentou a velocidade de movimento, e agora a gente pega os itens um pouquinho mais de longe. Eu não sei se foi muito boa essa escolha, mas tudo bem. E eu vou voltar a jogar com o Antônio, que dá mais dano a cada 10 levels do Antônio. Bora, vamos jogar com ele. E a gente vai começar aqui do mesmo jeito que a gente começou, né? Porque ele começa com o chicote. Eu vi que esse jogo dá pra ficar insanamente interessante. Depois de alguns levels, você começa a ficar realmente muito forte. E já conseguimos o primeiro aqui. Eu vou fazer uma... como é que eu vou fazer uma build? Vamos ver. Eu acho que eu vou pegar a Magic Wand. A Magic Wand é legal. Ela vai atirando, tá vendo? Ela vai dando uns tirinhos e tal, nos baguninhos de... Ela meio que não precisa mirar. Ela vai mirando pra mim. Então é muito bom. Vamos ver aqui. Vamos quebrar essas coisas. Parece que tem moedas aqui. E parece que tem, às vezes, algumas coisas especiais também nessas tochas. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar... Eu não lembro qual nível eu cheguei. Eu devia ter olhado isso antes de começar o vídeo. Qual nível eu cheguei da última vez. Que é pra lá que eu quero, entendeu? Eu quero pegar as gemas o quanto antes. Que eu quero chegar logo em níveis mais altos. Vambora. Eu não sei, mas eu acho que eu preciso de mais dano. Acho que esse é o bagulho essencial. Vamos ver. Escudos que ativam pra não tomar dano. E eu vou pegar o chicote. Já que o Antônio começa com o chicote, eu acho que talvez dar o upgrade no chicote pode ser uma escolha interessante. Matar esses caras aqui. Boa. Tem que matar esse morcego especial. Se eu matar esse morcego especial, a gente consegue... Ah, eu achei que ia vir uma outra coisa. Veio alguma coisa? Não, não veio, né? Eu peguei só uma gema mais poderosa. Vamos ver. Vamos pegar os machados. Pega os machados. Vou tentar dar dano aqui. Eu acho que eu não preciso ter tanto medo de sofrer uma morte nesse momento. Porque os bichos estão morrendo num clique só. Eu estou querendo pegar logo as gemas pra juntar. Quanto antes aqui. Mais XP. Vamos lá. Estão quase conseguindo chegar a nível 5. Eu ia falar que a gente chegou só até a level, sei lá, 10, 15. Mas é mentira. Eu acho que a gente chegou mais, né? Garlic. O Garlic é legal, hein? Fica dano em volta. A gente pegou com a outra menina lá. Vamos pegar o Garlic, vai. Ele vai dando dano quando encosta, tá vendo? É interessante. Não preciso mirar e tal. Não preciso esperar nada. E assim... Opa, aí ó. Esse negócio é legal, hein? Ó. Que ele mata geral, ó. Boa. Vai. Fica parado só. E aí a gente vai pegando as gemas. É bom que os caras estão tomando dano uma vez só e morrendo. Quando começar a ficar mais pesado, vai ficar difícil. A gente pode melhorar o nosso machado. Eu acho que eu vou pegar esse Cross. Ele meio que taca uma coisa. Não entendi. Deixa eu ficar parado aqui. Vamos ver. Ele tá dando dano geral. Ó, uma Cruz que vai e volta, né? Ó, a Cruz ela saiu voando. E agora ela vai voltar logo mais. Vamos avançando devagarinho assim, ó. Ó, a Cruz ela vai e volta, tá vendo? Conseguimos mais um. Vamos pegar mais Garlic pra aumentar a área de ataque. Aproveitar e limpar esses morcegos rapidamente aqui. Pegar mais gema o quanto antes melhor. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Pegar essas moedinhas, não sei pra quê. Vou pegar aqui agora um upgrade do meu Whip, do meu Chicote. Vamos pegar aqui. Ele vai ficando mais forte. Que eu acho que foi esse o nosso erro. A gente não tinha força suficiente quando a gente jogou na outra vez pra matar os inimigos. Então se você não tem força suficiente pra matar os inimigos, você morre. Simples assim. Peguei alguma sacolinha. Onde é que estão os... Ó, ó, ó. Os esqueletos estão demorando mais pra matar, hein. Mas pelo menos com uma chicotada eles morrem. Vamos lá matar os morcegos aqui. Opa! Esse morcego não tá morrendo. Vamos ver se a gente pega um baú. Ó, meu Deus do céu. Tá vindo muito, muito, muito gente que eu não sei se eu consigo matar. Ah, vamos tentar fazer upgrade, vai. Foi. Aumenta a minha vida em 10% ou mais garlic. Mais garlic. Mais garlic é o caminho. Mais alho pra nós aqui. Eu matei o bicho e não me deu o baú. Não vai dar baú, não? O baú era o bagulho mais da hora que tinha. Tô sentindo o fato daquela dopamina gostosa. Aumenta mais a base de dano. Boa, mais dano. Mais dano do chicote. Pra matar os bichos mais rápido. Vamos. Pega logo as gemas pra chegar no upgrade mais rápido. Vamos, mata geral. É legal que eu fiz vídeo desse jogo. Depois eu vi um monte de site gringo falando que esse jogo é fenomenal, não sei o quê. E eu pensando, aham, os caras tão me copiando, é isso? É, então, não sei. Opa, mais garlic, será? Acho que mais garlic, hein. Aumenta o dano por um. Vamos lá. Acho que vou fazer uma build de garlic. Garlic é o caminho, mano, pro sucesso. Vamos lá, os fantasmas tão morrendo com garlic. Vamos lá. Mais um level up. Reduz o cooldown das armas em 8%. Tá bom, interessante, mas vou pegar a cruz. A cruz, a cross, né, vai dar aumento o dano dela em 10. Pode ser interessante. Vamos lá. Ai, tomei um daninho ali, mas de boa. Eu acho que tomar dano faz parte. Se você conseguir gerenciar o dano que você tá tomando faz parte. Não tem que ter problema nenhum. Vambora. Eu quero tentar fazer uma run aqui mais incrível que a última que eu fiz. É só isso que eu quero conseguir fazer. Vamos lá, matando devagarinho aqui. Parece que o garlic tá dando conta, por enquanto. Mas logo mais vai vir aqueles inimigos mais fortes. Vai começar a não conseguir matar todos eles. Aqui, ó. Matar esse cara aqui. Uh, aumenta meu dano em 5, será? Acho que é uma boa aumentar meu dano em 5. A gente tenta matar aqui, ó. Esse bicho aqui. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu trocar de lado aqui. O bagulho tá fechando em mim essas plantas, né? Eu acho que eu tenho que matar esse louva-a-deus aí pra gente conseguir... É... Oh, fuck. Tá vindo esses bichos verdes. Os bichos verdes são realmente bem fortes. Mata. Boa. Eu tenho que matar o louva-a-deus, velho. Pera aí. Deixa eu pegar essas gemas aqui. Matei. Pega o baú. Boa. Peguei o baú. Vamos ver. O que a gente vai ganhar? Vamos lá. Ganhando bastante moeda também, que é importante pra gente dar upgrade depois. Mais um machado. Ótimo. Mais um machado, a gente dá upgrade nele. Vambora. Pegou? Ele solta mais um projétil. Tá vendo? E a gente mata o negócio. Deixa eu pegar essa sacolinha. A gente mata o louva-a-deus, somem as plantinhas que tão vindo em cima da gente. Tem bastante XP ali, ó. Verdinha com esses caras. A gente tem que tentar pegar eles logo. Matar isso aqui. Tem um franguinho aqui. Eu vou pegar. A gente não tá precisando, mas eu vou pegar. Deixa eu dar uma volta nesses bichos aqui, pra matar eles assim. Mas parece que eu não tô conseguindo, tá vendo? Esses bichos são especiais, mano. Esses bichos são meio especiais aqui. Eu não tô conseguindo. E como eu não tô conseguindo, eu começo a ter dificuldade de aumentar meu XP. Vamos dar a volta neles aqui. Consigo matar esses caras aqui? Esses caras morrem rapidamente, certo? Vamos pegar aqui XP. Quase subi de nível. Vamos ver aqui, ó. Opa, tem uma cruz aqui no chão. O que é essa cruz? Uou, matei todo mundo que tava perto. Boa. Essa cruz eu não sabia o que fazia. Vamos lá, o que a gente vai pegar? O Clock Lancet, que trava os inimigos no lugar. Eu acho que é uma arma. Tá vendo? Ele dá uma travada, ó. Ele vai soltando devagar. Eu até queria mais Magic Wand, né? A varinha mágica, acho que é uma boa. Mas eu não tô conseguindo. Tá difícil agora. Tá difícil, mas eu acho que a gente tem que controlar. Uh, esse negócio é muito bom, mano. Ele meio que solta um raio. Vamos vir pra cá. Ele solta um raio, ó. Que pega em linha, ó. E vai deixando os bichos mais lentos. Tá bom. Tentar matar esse morceguinho aqui. Eita, lá vem a horda de morcego, mas tá tudo bem. Ele empurra os bagulhos em cima de mim, mano. Olha que filho da mãe. Mata geral aqui. Boa. Pega XP. Vambora, tá ficando difícil. Mas eu acho que por enquanto tá tudo bem ainda. Vem cá. Vem cá. Ó, tomei um pouco de dano ali porque os caras vieram pra cima de mim sem eu esperar. Vamos lá. Mata, 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 mata. Pega XP. Uh. Não passou de nível ainda. Vamos avançar aqui. Tem um franguinho pra nós recuperar a vida aqui. Boa. Recuperei. Vamos lá. Passou de nível. Aumentar. Será que eu aumento o meu chicote ou a minha cruz? Deixa eu pegar o meu whip, hein. Vou focar em uma habilidade só. Deve ser mais legal do que várias de nível baixo, né. Uma de nível alto deve ser melhor. Vamos lá. Matou ainda? Não. Eu preciso matar. Tem que tomar cuidado pra não ficar preso só. De resto, tá tudo certo. Bater com o chicote aqui. Boa. Vamos lá. Eu matei o morcego azul? Não, né. Ele ainda tá no meio do pacote ali. Vamos ver aqui. O que tem aqui? Uh. Esse negócio é legal. Ele atrai os itens. Boa. Maravilha. Magic Wand ou whip? Vou pegar o whip de novo. Vou pegar o whip. Se eu tivesse garlic, eu pegava garlic. Meu Deus. Já passei de novo. Espinafre. Aumenta em 10% o dano. Boa. É isso que eu precisava. Uh. Tô dando um dano bom agora. Tô batendo 41 de chicote. 42, 46 ali. Boa. Eita, tem o morcegão gigante aqui, mano. Vamos lá. 44. Boa. Oh, o morcegão morreu rapidão até, hein. Mata. Matou. Matou. Tem uma gema vermelha ali que eu posso tentar pegar. Que ela tem mais XP. Mas não foi tão bom como eu imaginava, hein. Vamos correr pra cá. Tem um... Boa. Vamos matar geral. Pega tudo isso aqui. Ah, eu não queria ter pego frango ainda. Eu queria ter guardado. Vamos lá. O problema é que ele só congela. Ele podia dar dano, esse raio, né. Se ele desse ranho... Ranho. Se ele desse dano, ficaria interessante. Vamos lá. Mata geral aqui. Esses bichos são um ataque fraco. Dá pra gente entrar com tudo neles, assim, ó. Pronto. Espinafre. A base de dano em 10% de tudo. Ou mais garlic. Ou tem o duplicador, que as armas atacam mais projéteis. Oh, meu Deus do céu. Dúvida, hein. Acho que eu vou pegar mais o meu garlic aqui. Pega o garlic. Mata geral esses morcegão aqui. Oh, tem esse morceguinho aqui, hein. Tomar cuidado com ele. Oh, não empurra não. Empurra não, hein. Vamos lá. Pega aqui. Tem mais tochas aqui. Vamos ver o que essas tochas vão me trazer. Boa. Me traz as gemas. Me traz as gemas que eu quero level. Boa. Pegar o Magic Wand, vai. A varinha mágica. Eu queria mais da varinha mágica. Esses morceguinhos, pelo menos, são bem fracos, né. Comparado com esses grandões aqui, eles são nada. Eu não sei se tem limite a fase, né. Se a gente ficar andando pro lado, será que chega um momento que a gente termina? Sei lá, não tem mais? Ah, empurra não. Empurra não, empurra não. Vamos desviar. Tentar achar o limite aqui da fase, vai. Os bichos não estão morrendo, gente. Olha o tamanho desse louva-a-deus aqui, rapaziada. Ahn, calma. Calma. Ah, fuck. Ok, desvia. Mata esses caras aqui, que agora você consegue matar rápido. Esses caras não? Consegue, boa. Vamos dando dano aqui com o chicote na parte de trás. Ahn. Oh, fuck. Tô preso. É difícil, assim. Quando você tá preso, é complicado, mano. Qualquer coisa dá pra gente correr tomando um pouquinho de dano das plantas. Vamos ver se vai ser necessário. Vai, dá dano assim. Dá dano. Dá dano. Vai, vai, vai. Corre. Tomei um pouquinho de dano, tudo bem. Pô, foi bem pouco, aliás. Eu achei que ia tomar bem mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eliminando geral. Caraca, mano, tá muito insano já. Boa, morreram as plantas. Meu Deus, foi aqui que eu morri, não foi? Bom, os esqueletos estão morrendo. Vamos correr dos esqueletos. Vai, 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 vai. Corre. Vai correndo e avançando, matando todo mundo. Foi aqui que eu morri a primeira run. Depois da segunda, opa. O personagem ganha mais... Não, vou pegar o Attract Orb. Ou o Spinafre. Spinafre. Spinafre dá mais dano. Spinafre dá mais dano. A gente consegue passar pelos esqueletos mais rapidamente aqui, ó. Tô level 20 já. Vamos lá, passa por aqui os esqueletos matando geral. Meu Deus do céu, tá ficando insano. Mata... Eu quero matar o Lovadeus, velho. O Lovadeus é o caminho pro sucesso, eu acho. Vamos lá, mata. Mata esse Lovadeus aí. Vai dando porrada nele. Caraca, o bagulho passou fatiando. A cruz passou fatiando, ó. Passa fatiando os bichos. Vamos lá, cadê? Eu quero mais XP, mano. Tô precisando de mais XP. Vamos lá, mata. Mata o Lovadeus. Tem que ficar acertando o Lovadeus. 50 de dano nele. Isso. Ah, fuck. Tá vindo um morceguinho aqui. Tem que ir afastando ele. Oh, meu Deus. Só tá vindo os bichos que eu não consigo matar. Corre. Corre. Não tem o que fazer. Corre. Só não fica preso no meio da galera aí. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Um trevo de quatro folhas. Não sei o que isso faz, mas pelo visto agora eu tô com sorte. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com essa sorte. Esse Lovadeus gigante não morre, mano. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Ok. Cruz. Ah, diminui o cooldown. Eu acho que pode ser uma boa isso, hein? Acho que pode ser uma boa porque tá lento. Tá lento batendo os bichos aqui. Ah, vamos lá. Vamos descer. Eu quero... Tá vindo uma horda. Eu quero pegar essas gemas aqui que eu larguei pra trás aqui. Matar logo isso aqui. Vamos passar de nível rápido, ó. Vai coletando tudo, ó. Isso. A gente passou matando geral aqui. Agora a gente consegue pegar. Passamos de nível de novo, hein? Ah, meu personagem anda mais rápido. Ou reduz o cooldown de novo. Que vale a pena reduzir o cooldown, hein? Opa, ganhei outro. Vamos pegar o whip. Ou duplica os projéteis. Vamos duplicar os projéteis. Vamos ver o que acontece. Olha, eu lanço duas cruzes agora. Oh, fuck! Cuidado. Fantasma, eu tô morrendo rápido, então. Tô encostando e morrendo. Então dá pra ficar parado, ó. E sofrer dano dele. Ah, corre! Ah, meu Deus! Socorro! Socorro! Não! Dá licença! Vou morrer! Não! Não! Por favor, não! Por favor, não! Não! Não faz isso! Não me mata! Corre, passa por aqui. O fantasma, a gente não precisa se preocupar. Vamos lá. Ah, ganha mais experiência? Pode ser uma coisa melhor, hein? Ganha mais experiência pra subir mais rápido o nível. Ah, meu Deus! Eu preciso achar essas tochas, mano. Achando essas tochas, a gente pode achar itens que matam todo mundo em volta. Ah, meu Deus! Eu tenho que tomar cuidado. O fantasma não precisa me preocupar. O garlic vai dando conta dele pra mim. Só o restante, ó. Tem que achar as tochas. Vamos ver se a gente pega uma coisa boa. Ah, moedinha, mano. Nesse altura do campeonato, moedinhas. Tá de brincadeira. Corre, corre, corre. Corre. Eu vou tomar dano. Não, corre, 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 corre. Isso. Cadê? Não tô achando. Ali, pega o baú. Pega o baú. Baú importante. Achou o tesouro. Acho que a gente vai ganhar, mano. Tô precisando de alguma coisa que me salve aqui. Tá difícil agora. Peguei isso aqui. Ai, vai bloquear mais... The freezing. Sei lá, congelar os inimigos, é isso? Dura mais um segundo. Um segundo não vai me fazer nada, mano. Corre pra cá. Ferrou, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, mano! Que ódio, velho! Não é possível! Não é possível! Caraca, eu não acredito, velho. Tá, beleza. Eu desbloqueei mais três coisas, né? Nossa, tem level diferente. Porque eu vi ali, atinge a nível 20, acima de nível 20, na floresta maluca, Mad Forest. Hum, tá bom. Vamos... Tô com 300 moedas, né? Dá pra comprar algum power-up aqui? Tô pensando em pegar mais vida ou recuperar. Um que fica me curando. Esse é interessante até. Eu não tô mudando, ele fica recuperando. Pode ser. Coleção. Eu desbloqueei mais coisas. Vamos mais um aqui. Eu consigo desbloquear isso aqui. Consigo desbloquear a Pascualina. Vamos jogar com a Pascualina. Os projetos são 10% mais rápidos. Pra cada cinco níveis. Olha, eu posso escolher lugar. Ah... Eu posso escolher o Mad Forest. Ou um Elay Library. A biblioteca. Vamos pegar a biblioteca aqui. Vamos ver. O que esse cara faz? Eita! Meu Deus! Os bichos estão diferentes. Ah... Ok. Eu já tô morrendo. Eu tomei um dano ali. Absurdo, gente. Vocês podem, por favor, morrer? Parece que eu não tô conseguindo. Vamos pegar aqui, hein? XP. Ok. O que eu posso pegar, hein? Vamos pegar o Bombard Cycling Zone. Sei lá. Eu não sei se é uma boa, mas beleza. Tão matando geral aqui. É que esse cara começa meio lento, pelo visto. Não é tão fácil. Precisava de um Garlic. Vamos lá. Desvia dos bichos. Vamos andar pra cá. Eu acho que eu fiz uma escolha errada, hein? Esse personagem é muito ruim, mano. Precisava pegar XP, mas eu não consigo. Tô desviando dos bichos aqui. Vamos ver. Pelo menos ele é rápido. Consigo desviar deles. Vamos lá. Vamos lá. Precisava de mais XP, gente. Talvez eu tenha que voltar. Pega a gema. Boa. Caraca, eu preciso de alguma coisa pra matar esses bichos, mano. Faquinha, vai. Manda faquinha aí. Bombardeia, bombardeia, bombardeia. Mata geral ali. Pega as gemas. Pega as gemas. Mano, esse bicho tá demorando, velho. Mais XP. Acho que é uma boa pegar XP agora no começo, né? Eu sei que eu tô sofrendo aqui, mas pode ser que mais XP nesse começo vale a pena, porque no final a gente vai tá mais forte. Ah, mano. Tá vindo outro bicho, velho. Eu preciso melhorar meu dano. Mata esse candelabro aqui, pelo amor de Deus. Pode ter vida. Oh, meu Deus. Eu preciso de alguma coisa. Ah, mata o candelabro. Ai, droga. Bateu na mesa. Pega isso aqui. XP. Boa. Ah, meu Deus. Atrai as orbs. Magic Wand. Magic Wand é bom. O que eu queria mesmo era um garlic. Um garliczinho era uma coisa boa. Ah, vai, 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 vai. Mano, os bichos são difíceis aqui na library, na biblioteca. Tô apanhando aqui, mano. Eu preciso passar de nível, mano. Essa aqui é a verdade. Não tenho o que fazer. Pega XP. Pega XP. Pega XP. Boa. O que a gente tem aqui? Reduz o cooldown, pelo amor de Deus. É muito lento. XP, XP, XP. As armas estão muito lentas, velho. Passa. Boa. Eu fico com 10% mais sorte. Ataca mais um projétil, a faca. Vai. A faca atacar mais um projétil pode ser interessante. Vamos lá. Meu Deus. Aqui não vai dar pra passar. Vai, 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 vai. A faca impulsa o bichinho pra trás, pelo menos. Boa. Vai, 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 vai. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A ataca... A pomba tem que atacar os bichos, mano. Nossa, eu não consigo passar e pegar as gemas, mano. Ô, meu Deus do céu. Eu não consigo passar dos bichos. Pelo visto, pra esquerda, eu posso ir quanto eu quiser, né? Quebra isso aqui. Podia ser um negócio que explode a tela inteira. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Pegar uma gema de cada vez, né? Fazer o quê? Teria que voltar, mano. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra fazer essa proeza de voltar. Vai, 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 pomba. Ataca. Ataca geral. Eu não consigo pegar as gemas de experiência. Boa. Uf. Mais faca, será? Mais faca, então. Três faquinhas atacando por vez. Eu tenho que usar esse pombo. Ele taca as coisinhas. Eu tenho que usar ele de alguma forma, ó. Pra matar as coisas. Boa, vamos lá. Pega as gemas. Agora dá, agora dá, agora dá. Pega as gemas, pega as gemas. Isso. Boa. Caraca, eu tô tendo que jogar na estratégia aqui. Eu preciso pegar essas gemas de alguma forma. Vamos lá. Mata, mata pombo. Mata pombo. É, não tá dando, gente. Vai, vai, vai. Ferrou, ferrou, ferrou. Vou morrer. Vou morrer já. Vou morrer. Ok, calma. Um anel de raio. Anel de raio. Boa. Opa. Ataca, 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 ataca. Boa. Vamos, vamos, vamos. Passa pro outro lado. Tem que voltar pegando XP, mano. Não tem o que fazer. Pega, 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 pega. Aqui tem um monte, ó. Aqui tem um monte. Morreu geral aqui, mano. Pega. Nível 10. Vamos lá. Fire wand. Esse parece interessante. Esse parece interessante. Ele tá com um bagulho de fogo. Olha, olha. E ele dá um dano legal. Não foi tão legal como eu tinha imaginado, mas tá tudo bem. Parece que a gente tá conseguindo respirar agora, pelo menos. Mais faca? Não, vou pegar mais magic wand. Vambora, vambora, vambora. Esse cara começa devagar, mas será que ele vai ficando melhor depois? Vai, 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 vai. Mata, mata. Eu quero matar essa múmia grande aí. Vê se eu consigo. Boa, boa. Tesouro, tesouro. Vamos lá. Aqui eu vou ganhar no tesouro. Oxe, tá difícil. Ah, o que eu ganho ali? Magic wand? Magic wand é bom. Ah, diminui o cooldown. Vamos lá. Ataca mais rápido. Mais um baú pra nós, hein? Ok, mais um baú, mais um baú. Pam, 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 pam. Mais um magic wand. Boa, vamos lá. É isso que a gente tem que fazer, mano. Mais magic wand. Vamos lá. Atira mais um projétil. Maravilha. Isso. Dá pra gente começar a lutar contra, hein? Tá dando... Vamos pegar essas gemas. Mata esse bicho. Vamos lá. Aqui eu pego agora, hein? Vamos lá. Eu acho que mais XP é meio que um investimento pro futuro, tá ligado? Deixa eu me curar aqui. Boa. O que é isso aqui? Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu tenho como fazer isso aqui? Boa. Caraca, por um tempo. Tá, é um tempo. Tá. Legal. Mata logo esse bicho. Tá vindo uns grandão verde aqui, mas dá pra gente lutar, velho. A gente já tá conseguindo lutar, pelo menos. Apesar que eles estão vindo em grandes números. Ok. Ok. Tá meio complicado. Mas tudo bem. A gente já esteve em situações piores. Parece que agora a gente tá conseguindo lutar. Vai. Aumenta a velocidade ou fica mais sortudo? Aumenta a velocidade. Acho que é uma boa. Aumenta a velocidade pra gente conseguir fugir dos bichos. Vamos lá. A gente tem... Uh, tem comida pra caramba aqui, hein? Dá pra gente tomar dano. O que eu queria mesmo era o garlic. Garlic seria uma boa, mas agora eu acho que ele deve estar fraco já, né? Precisaria ser uns três níveis de garlic. Vai ficar bom. Deixa a comida lá. Eu não sei se vai ser uma boa, mas deixa lá a comida. Talvez o que seria bom nessa fase, como tem um caminho que é tipo reto, né? Os inimigos vêm tipo um funil, assim. Seria o... Uou, congelei geral. Congelei geral. Seria a cruz. A cruz, ela passa destruindo geral, assim, né? Vamos pegar tudo aqui de XP. Boa. Será que eu pego mais o lightning ring? Pode ser interessante. Mais lightning ring. Vamos lá. Só que precisa atacar mais rápido, gente. Tá muito devagar. Desvia. Caraca, tá começando a ficar complicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso ir eliminando e ir pegando as gemas. É isso que é o esquema, mano. Eu sei que esse é o esquema do jogo, mas tem uma ciência por trás disso, no momento. Vai, vai, vai. Preciso dar mais dano, eu acho. Tá ficando difícil. Mata esse grandão aqui, ó. Mata esse gigante. Hum, tá vindo muito bicho. Ok, calma, 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 calma. Vai dar tudo certo. Ah! Eu não acredito que eu consegui passar. Ok. Ah, duplica. Ah, duplica os projéteis. Duplica os projéteis. É meio que duplicar o dano, basicamente, não? Ah! Ah! Shit! Ok, tudo bem. Tá tudo bem. Mano, os bichos estão vindo em massa aqui. Dá licença, dá licença. Vai, 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 vai. Tem um franguinho aqui, tem um franguinho aqui, ó. Boa. Tem um franguinho. Eu preciso do negócio que destrói a tela inteira, mano. Cadê? Cadê o negócio que destrói a tela? Ah! Dá licença! Tô tomando muito dano. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, tenta voltar. Não dá. Não dá! Não dá! Não dá! Não! Consegui alguma coisa, calma. O que eu posso fazer? Toma menos dano. Toma menos dano. Meu Deus, eu preciso passar de nível. Ok, eu preciso de um frango. Urgente. Corre pra direita. Quer dizer, corre pra esquerda. Não sei direita e esquerda mais. Quem tô enganando? Eu nunca soube. Mata esses bichos. Ah, não. O bagulho vai me explodir. Não! Não! Sai! Desvia. Eu tô por um triste pra morrer. Calma. Respira. Respira. Taca a faquinha. Taca a faquinha. Desvia. Desvia pra baixo agora. Ah! Desvia! Boa! Tá tudo bem. Eu preciso achar o candelabro, mano. Cadê os candelabros? Eu preciso me curar, velho. De alguma forma. Ok. Nossa, mas que aflição. Olha o candelabro. Vai, franguinho. Não! Cria um franguinho. Ah! Tô tomando dano. Ah! Vou morrer. Caraca, não é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desvia. Talvez eu tenha que começar a voltar. Não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Ok. Desvia. Ah! Candelabro. Meu Deus. Tá vindo uns bichos doidos aqui. Oh, shit. Morri. 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 Morri, gente. Morri. Não! Não! Não tem como sair daqui. Não! Droga, não. Não é possível. Caraca, é muito difícil, mano. Meu Deus. Muito difícil, sério. Caraca, a gente ganhou muito pouco ali. A biblioteca é muito mais difícil. Mas, mano, a biblioteca é boa pro Antônio. Porque os bichos vêm só na lateral e ele ataca na lateral. Eu acho que é melhor o Antônio jogar lá. Caramba, mano. Dá pra desbloquear o Genaro? Caraca, ele custa 600. Ok. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Vampire Survivors. Vou trazer mais aqui. Tô gostando desse jogo. Acho bem bacana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, sempre dê o botão de like mais demais com o canal. Lembra de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!